Duas pessoas de 37 e 41 anos foram presas suspeitas de participação no obsídio do empresário Odil Valentim Júnior, de 46 anos, na cidade de Ipanema. A ação criminosa foi registrada em dezembro do ano passado. O delegado Alfredo Serrano, nosso amigo, né, Alfredo Serrano, ele participou das investigações e está esclarecendo o caso pra gente. Vai falar aí, põe ele pra falar, Jarão. Diversas diligências que demonstraram que a esposa da vítima, ela tinha um relacionamento extraconjugal com o outro suspeito e em razão de divergências com o marido, após ele ter descoberto essa suposta traição da esposa com o outro suspeito, eles então resolveram arquitetar esse crime, que foi executado dentro da residência da própria vítima. Na madrugada do dia 16 de dezembro, a residência da vítima foi invadida por um suspeito e esse suspeito permaneceu no interior dessa residência por aproximadamente uma hora e vinte minutos. Posteriormente, ele deixou a residência, levando alguns pertences, entre eles uma central de monitoramento, de câmeras de monitoramento e outros objetos de dentro da residência. A investigação demonstrou que a esposa da vítima, ela apesar de negar o tempo todo que tivesse qualquer participação no crime, ela atuou facilitando a entrada desse outro suspeito, que seria o seu amante dentro da residência. A investigação foi concluída e remetida ao Ministério Público, que ofereceu denúncia contra os investigados e também representou pela prisão preventiva dos suspeitos.